e aí galerinha do youtube estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo tutorial hoje eu vou ensinar vocês como ter 8 reais de graça no google play para você comprar em qualquer jogo tipo o jogo que vocês gostam muito você vai poder comprar qualquer coisa diamantes e tudo que a partir de 8 reais você não vai gastar dinheiro não vai fazer nada proibido nada que atinja as regras dos direitos autorais 8 reais de boa vou deixar o código ainda não esqueceu no vídeo válido que isso é válido até deixa eu ver aqui é válido até o dia 19 de 12 de 2018 gente só é válido até esse dia eu vou ler aqui pra vocês use seu código 8 reais no pung ou grande free frame ele está dizendo aqui galera só esses dois jogos mas vocês podem testar em outros jogos aqui você pode ler como é que tá as coisas aqui ó vocês podem ver que é até o dia 19 passou desse dia gente já era me perdoem mas acabou a promoção se você você tem que ir logo colocar eu vou deixar o código aí na descrição do vídeo aí quem gostou aí vai se inscrevendo logo no canal aí pra dar uma força então chega a notificação aqui perdoem aí 2018 a google play isso isso é como se fosse um presente tá ligado mas é bom você pode testar isso ó eu tenho três contas aqui você pode fazer em todas as contas entendeu mas é o seguinte eu não sei se dá pra fazer em várias coisas várias vezes 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 mas eu fiz aí comigo e uma vez é só foi uma vez mesmo mas galera pode confiar esse canal que eu tô fazendo aqui eu só faço coisas que eu faço e dá certo isso eu não tô copiando de nenhum canal não tô copiando de ninguém eu só tava aqui no na play store e vi isso aqui aí eu resolvi trazer pra vocês aqui espero que vocês tenham gostado disso eu vou eu não vou provar pra vocês porque eu não quero gastar aqui no freefine mas vocês podem ver que vai funcionar tá ligado aqui deixa eu abrir pra vocês e aí 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 Galera, quem gostou vai dando um like aí, por favor, fortaleça aí o trampo, cara, que tá difícil. Vamos lá. Se vocês quiserem, galera, eu posso fazer live de Inflign aqui no canal. O que vocês acham? Não tá entrando a gris aqui. Mas vocês podem fazer a conta, vocês podem colocar a senha do seu e-mail e pronto, isso só. Mas você primeiro tem que cadastrar lá, cadastrar aqui. Vocês vão na Google Play e cadastrar o seu código aqui, registrar, galera. Registrar e cola o código que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e fui. Deixa o like aí, valeu. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por